Então cabelo de verde escuta essa mora aí Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro Que no meu presente ainda tem passado E pois não venha me cobrar Você já se envolveu sabendo Que a ilha dela é o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui Mãozinha pra cima, energia positiva, quero ouvir Por favor É na hora de me beijar Deixa a dor arranhar do meu peito Mas o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Vem, vem, vem Por favor Me enca o cabelo de preto Passa um esmalte vermelho É na hora de me beijar Deixa a dor arranhar do meu peito Mas o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Mas a boca não ela vazia Mas a boca não ela vazia Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro E no meu presente ainda tem passado E pois não venha me cobrar Você já sabe o meu peito Você já sabe o meu sapinho E aí que é dela o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui Deixa eu te pedir Por favor Pinta o cabelo de preto Pinta o cabelo de preto Passa um esmalte vermelho É na hora de me beijar Deixa a dor arranhar do meu peito Mas o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais E se não for pedir demais E se não for pedir demais Pinta o cabelo de preto Pinta o cabelo de preto Pinta o cabelo de preto